Tá gravando? Da série Achei um reservista Mais um camarada Hoje aqui dia 20 e quanto? Ah, peguei! Dia 26 26 de junho de 2018 No primeiro BPM Péssima formatura Eu não vou falar seu nome Porque a galera toda já conhece, não? Fala na tela Um abraço pra galera 35BI Reservistas Um abraço pra reservista de 89 e 91 Ah, de 89 Calde o gol Como é? 3 3 3 7 6 O meu era 308 da CCS Mas... É da apoio Mas foi um ano pra lá Como é que você jogava aquela bola tão boa naquele jeito? Calde o gol e pegava a bola e passava entre os grandão, os veteranos, antigo, capitão, carnaval, todo mundo Mas tem uma filha aqui bonitona Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui Isso é pertinho porque não pode demorar esse vídeo não Sim Ó, você conhece direito ele? Conheço Ó, eu conheço antes de você Eu venho antes Aproveito pra mostrar Que quem tá gravando é minha filha e também, ó Josi Papai Papai conhece Ele conhece papai antes de tu Aí Apaga, o resto toca E aí O resto toca E aí